Eu quero que tu dance, eu vou cantar uma música, eu quero cantar uma música e você vai dançar, beleza? Sempre que alguém tira a dor pra dançar, toco que não sou capaz de enxergar, que bom te olhar Dançando na chua, vamo... Fala galera, a gente tá aqui hoje no show do Roda de Saron em Niterói Tá começando pra vocês um programa novo aqui na Vibe, que é o... Na Vibe! A gente simplesmente vai entrevistar a galera, vai entrevistar a Roda de Saron Pra fazer aquelas brincadeiras gostosas e maravilhosas que vocês são acostumados a ver Porque a Vibe Rosariana é sempre irreverente E eu já quero começar rapidinho, vem cá, vem cá você, vem cá você O que que tu tá esperando pro show de hoje? Cara, o de sempre, quebra total do Roda de Saron, os caras vão arrebentar Pô, e o que que tu tá achando aí da volta do Grevão aos palcos? Ah, sensacional, o nosso menino Grev tem que tá sempre aí Bom que ele voltou, voltou bem, já tive informações de que ontem ele quebrou tudo no show do Espírito Santo E hoje eu tenho certeza que vai quebrar tudo de novo O cordão do puxa-sarro Se liga, se liga, calma aí, se liga A gente vai tentar invadir o camarim do Roda de Saron Neste exato momento Pra saber o que que eles tão fazendo lá Depois é público, depois esses negócios Depois esses negócios Depois esses negócios Mas agora a gente vai tentar Será que eles tão comendo coxinha? Italiano? Italiano o nome? Italiano, aqui é Italiano Ajoelho, gente Ou enroladinho Italiano que nasce na Itália, né? O Totti é Italiano Não, né? Se bem que o Totti também tem joelho, então A Itália aqui O Brulé secou a Itália e a Itália foi desclassificada Ele é, ele é essas coisas Ele é essas coisas Vem comigo, produtora Diretora Produtora e diretora Vem comigo Seguinte, a gente vai invadir O camarim do Roda de Saron A gente não sabe se a gente pode A gente vai invadir O produtor do Roda já tá olhando pra gente Essa parte aqui vai ter um corte, né? Absurdo, né? Que eu não vou ficar aqui esperando O produtor do Roda tá me olhando, gente Abre aqui Tem como? Não vem de capuz, não A gente já sabe quem é você Caraca, esse aqui é o Marlino Pode passar, mano Ah, ele tá passando na frente da gravação, cara Atrapalhando o bagulho Vamos entrar, vamos entrar É o seguinte, vem cá Gente, exclusão Gente, exclusão, gente Fizei falso Caraca, isso aqui é bonito, tá? Você tá bom? Bom demais e... O outro produtor tá aqui, ó Ele queria barrar a gente, tá? Ele queria barrar a gente Aviso ele aí, que gente que manda Obrigado, de ter barrado Deve ter barrado É assim comigo? É sim? Depois de tudo que a gente conquistou É verdade de você Leque A cara que saudade de ter de volta Ai, tô te dando portada Esses dias eu vi um dorama Vou te contar a história Sabe o que é dorama, né? Sei Aqueles desenhos Desenho não, esse é anime É anime É uma série japonesa É coreana? Coreana Coreana Errou tudo Série coreana Exato Vivi Fui num restaurante chinês Mas é coreana? Puxa! Então é... Korama? Churama? Dorama Churama Chinorama Fui num restaurante chinês Tava lá com uma bandejinha assim Esperando pra chegar a minha vez A moça abriu a porta da cozinha Bateu nas minhas costas Falei, ai A gente se olhou Começou a tocar a musiquinha, sabe? Dorama Vamos fazer o seguinte, ó Coloca na gravação a musiquinha Fica melhor Só deixa sua boquinha mexendo Vamos lá, vai Canta, canta, canta Só que ela me dispensou rápido Ela me dispensou rápido Ela só falou desculpa e vazou Só que na minha mente a gente viveu um grande amor Mas mano, vamos contar aqui um negócio Show de hoje Tô vendo ali já a set list Tô vendo que não tem mais além E aí? Mais além? É Não tem mais além hoje Que música é essa? Acreditava em ser produtor do rosa, cara Segredo? Pode gravar? Não Não é ao vivo? Por que? O que que tem ali? Vou falar, hein Solte as princesas? Quem tá presa? Quem tá presa, cara? Não é, eu joguei o joguinho do Mario Eu vou te dar um toque Só dando um toque Era isso? Era isso Depois o moto vai reforçar o toque Acho que eu vou embora, né? Melhor Só reforçando o toque Tô no exame Tô no exame De toque? Constrangedor Vou te dar um toque só pra... Caraca, mais um Vamos fazer o seguinte Vamos Contar até três Ah Assim que você contar até três Você vai colocar a mãozinha ali Na hora que você tirar A gente vai estar dentro do camarim da banda Porque eu tenho que conversar com o público ainda Tem que conversar com o público ainda Aí a edição, né, Jovem? Você não faz a edição? Vou fazer Beleza? Então a gente vai contar até três Vou fazer o seguinte Vem cá Então agora O Fepos vai conversar com o público Depois que ele conversar com o público A gente vai voltar aqui pro camarim Pra colocar a mãozinha E vai aparecer a banda Pera que eu não entendi Eu vou colocar a mão ali na lente Aí eu vou lá pro público Do nada É Dragon Ball É E aí lá no público Eu também faço isso Pra voltar pro camarim É E a gente vai estar no camarim com a banda E aí tu vai botar a mão ali? Tu quer botar a mão ali Pra gente fingir que sou eu Eu já te dei um toque E aí eu tenho que dar um toque no celular Agora você dá um toque ali no celular Pera aí que eu não entendi Eu tenho que dar um toque Galera, olha só Vamos lá agora Um, dois, três e Foi Transição Foi, transição Foi Seguinte Chega aqui, ó Chega aqui comigo Vocês conhecem O Hello Tony Quero, se quere Blá, blá, blá Marcar com a gente aqui, né? Marcou com a gente aqui Só que ele não encontrou a gente O que que ele fez? Se isolou Vem cá comigo Se não for ele vai ser a melhor vergonha da nossa vida, né? Ó Vamos lá, vamos lá Onde que está? Onde está Tony? Onde está Tony? Não é possível Ele não É o Tony? Muito bom estar com vocês, inter-herói! Obrigado, obrigado Não percam Show da Gabriela de Assar, gente É verdadeiro, tá? Olha lá Vamos cantar pra terminar E ele tá aqui, cara Ele como que não quer nada Olha aqui É inacreditável Olha só Olha só como é que é Tem um casal Tem um casal do lado dele E ele sozinho Olhando realmente Olhando pro nada Pensando em tudo Cara, é inacreditável, cara Expectativa Realidade Vocês querem a verdade? Ou não? O que, cara? Não tô de sacanagem, não O que? Não tô de sacanagem O que que houve? Não tô de sacanagem O que que houve? Não tô de sacanagem, não Pera aí, pô O que, mano? Sério, cara Não, pera aí Eu vou parar de tomar Que é aquilo que ele falou Que é aquilo que ele falou Que é aquilo que ele falou Ah, é, é Pegadinha do maluco Ah, me deixando preocupado A toa, desgraçado Tomara, você joga lá Vai se jogar lá Tu vai se jogar lá A música de diálogo vai lá Ah, o sobre é uma Não sei o que Vai se jogar Ei, mano, tranquilo, cara? Tô bom, mano Como é que você tá? Desculpa a pegadinha do maluco Tá gravando Tô gostando Tem toda a gente Jornalismo true Uma estrutura, ok? Jornalismo true, tá? Milhões de gastos aqui Num gimbal Num microfone O que que é gimbal? É aqui dali Não, não, não É um pau de selfie Não, não, não Qual o nome, diretora? Cabeça de galinha Eu não fiquei comendo no barro Você não ficou comendo no barro? Não fiquei A Jéssica A Jéssica Ele faleceu no barro Eu vou até virar pra mim Vamos ver se vira pra mim? Espera aí Vira pra mim Ele faleceu na barra Ele pediu pras pessoas Segurarem a mão dele Ele sentiu medo Um pavor E o barco nem balança Começou a andar E ele achou que a gente tava parado Que vergonha Tudo mentira Quero sempre estar Eu vou Jornalismo true Que a felicidade está aqui Documenta, Xai Documenta tudo Documenta tudo Ergue o teu braço aí Vamos rezar uma ave maria E oração, oração Você que acompanha a Gabriela Loginha do Razi aqui O que que tem de bom, hein? Caras, tem os bonés aqui Que são lançamentos Essas do Babylux também Tem essa Eco Bag também Que era lançamento Lançamos ontem no Rio de Janeiro No Espírito Santo E essa aqui? Essa aí é última É a última É o último esse daí E esse aqui? É o Linear Isso, o Linear Pode colocar cardão Pode entrar na camarinha E com isso aqui? Pode, pode sim Galera Galera, é o seguinte Ele deu a dica, hein? Tu compra um bagulho desse aqui Tu entra na camarinha E falaram Essa aqui é Babylux? Essa daí é Babylux Tu acha que eu fico legal? Fica legal, cara Fica bom assim Aqui na praia, no Rio, né? Fica legal Fica lá, lá, lá Eu vou Tem desconto aí Gente, que eu também? Dois reais, hein? Dois reais é o presidente misterioso Babylux eu te dou até de graça Se você usar Tudo me cativa Não me atiça Que eu uso? Pode ir, ó Babylux Qual o nome disso aqui? Linear Linear Bolsa estreando ontem Boné aberto Boné bonito CD Baile das máscaras Maravilhoso também Você gosta de Roda de Sarom, mano? Mais, cara Estão gravando aqui pra Vibe Parabéns, gente Você já foi há quanto tempo Do Roda de Sarom? Eu conheço eles Desde o primeiro acústico Com o Guilherme de Sá E hoje tá vindo aí, é o primeiro show com o Bruno ou já veio antes? Não, não Já participei de três shows já Caralho Viciado E ainda vai comprar um bagulhinho aqui Pra ajudar o Roda de Sarom Que Roda de Sarom A gente sabe Tá fazendo Uber Pra pagar as contas Né? E aí tem que ajudar o Rosa Aqui no negócio Então bora Meu coração Sem direção Voando Só por voar E vamos assim Né? Tentando Fazer o nosso Fazer o nosso trabalho Tamo com o casal aqui Ó, o casal Ó, o casal aqui Foi de Rosa? Não sei se vai em casa Quanto tempo? Mas eu acho que vai Desde, desde os 15 anos Uma pergunta Já cantou Nova Primavera pra ela? Não, não Ainda não Então tá começando agora o Quiz do casal Beleza? O quiz do casal Talvez aqui Piore tudo as coisas Dia que se conheceu Pessoalmente? Pessoalmente Seis de setembro Tu sabia Você sabia Eu vou te defender aqui Eu vou te defender aqui Vocês tem alguma música De casal? Várias Neio Absurdo Pode ter certeza Vocês tem alguma música Do Roda do Sarom preferida? Tem Qual? É... Sem você A melhor Sem você Beleza? Tem que ser dita A diretora não gosta A diretora não gosta Valeu, casal Obrigado Obrigado Por dar um show, tá? Aqui, ó Aqui, aqui Olhou pra mim Que entrevista Olhou pra mim Que entrevista Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Ansiosos pro show? Muito Qual a música? Foi sem você Sem você A melhor Tem que falar Tem que falar Fala pro diretor Que é a melhor É a melhor Foi sem você É muito boa Absurda Música Canta aí pra gente Por favor Foi sem você Que eu pude entender Que não é fácil viver Sem te ter Meu coração Me diz que não Que não é fácil viver Sem te ter Olha aí Sem você A melhor música Do Roda de Saron Pra todo mundo Não é pra todo mundo? Seria absurdo Desculpa eu, senhora Estamos fazendo entrevista Aqui, ó Tá querendo curtir O Roda de Saron? Muito bom Muito bom Jornalismo As pessoas estão comendo Estão bebendo Estão fazendo as coisas Aqui, ó Tudo sentadinha No banquinho Ou em pé O cara tá falando Sobre uma Larissa Repórter Olha lá Larissa Repórter Cadê me chamando Pro palco? Eu não sou repórter Agora? Eu tenho meu crachá Posso mostrar pro crachá, diretora? Tem um crachá Tá escrito imprensa Beleza? Imprensa Não estou no palco Roda de Saron O nome da entrevista Ele prefere rede vida? Tudo bem? Tudo bem Tá vindo aqui Pro show do Roda de Saron Quem te trouxe aqui? Fernanda Ela te trouxe aqui? Trouxe Carregada, né? Eu sei que o Roda de Saron também Não, eu tenho um carinho Muito grande por ele É Por quê? Roda de Saron já Já não? Mas pra mim é muito Tudo velho Não, tá não Tudo old Já old school Não dá, né? Não dá mais Roda de Saron Não Roda de Saron E sempre Roda de Saron, né? Não pode deixar Desde a época Então vamos fazer um bate-boala aqui Não, não vai cantar música não Não vai cantar música não Vamos fazer aqui Um negócio aqui Desprevencioso Rosa de Saron Ou Padre Marcelo Ross Rosa de Saron Rosa de Saron Ou Padre Fábio de Mello Fábio de Mello Começando agora um WISH Rosariano Batucada Absurda Mas eu quero perguntar pra você Qual que é A música do Rosa de Saron Que tem a ver Com Intestino Presos e Abertos Perdeu Vai começar o show Vai começar o show, hein Vai começar o show Vai começar o show Vai começar o show, Tony Vai começar o show 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 Vai começar o show, Tony Eu sou fã, eu sou fã Eu sou fã, eu sou fã Eu sou fã, eu sou fã Eu sou fã Rosa, G, só não... Vai começar não! Vai começar não, entrou errado! Pera aí, meio errado, né? 1, 2, 3, rosa... Billy James, am I love With this big girl Who did the night of the world Who will work? Não, quase! Você continua um asso? Carinha! Iiii, tá chegando gente As pessoas querem falar com a gente Só que as vezes a gente não quer falar com as pessoas Esse negócio do Rosa de Saron Não tá ultrapassado, não? Acho que um pouco, né? Mas a vintage tá na moda, né? Eles são meio que tipo uns homestones Da música brasileira, não? É, da brasileira sim São 36 anos já, né? Quase um roupa nova da música católica O Rosa de Saron é roupa nova? Eu acho que o anjo de resgate é roupa nova da música católica É, por aí assim O Rosa de Saron seria aqui não, a música católica É Fica aí, legião, legião Titãs? Os titãs? O Colossal? O Colossal? O maior ao? O titãs não, o titãs não Mas, o Rolling Stones a gente aceita O Rolling Stones porque O... Que menino? Que menino? É, que canta O Mick Jagger é azarado Porque ele torce E o Bruno também Caraca! Verdade O Rolling Stones porque O Bruno torce, perde E Mick Jagger também Fica crítica, fica crítica Fica crítica Obrigado, tá? Muito bom Aqui Na moral Tem como fazer o seu negócio pra mim? Tem Solta o cabelo? Agora ao vivo assim? É o quadro É shampoo será ou não é shampoo será? Um mês sem lavar Por favor, dê como tu prender de novo, tá feiaço Pedro, fiz a transição Pedro, fiz a transição O que foi? Fiz a transição Fiz a transição Fiz, funcionou? Não sei, só na edição que a gente ouvi Entendi, vamos ver se funciona Eu quero invadir Pode invadir, não tem ninguém ali, só na adoração Mentira Vou invadir Pedro está tomando agora uma dura Por não ter deixado a Vibe entrar no camarim do Roda de Saron Beleza? Rogério Por favor Fala aqui pra Vibe Pode entrar? Não, claro que não Então a gente está muito iludido com as questões do Roda de Saron Inclusive É da Globo? É da Vibe, que é melhor que a Globo Então não pode É da Vibe, que é melhor que a SBT Então não pode Gente, agora a gente vai gostar mais de Anjos Resgate do que do Roda de Saron A gente vai virar Vibe Resgate-ana Sejam bem-vindos ao Video Show Pode entrar a câmera primeiro Diretora Desculpa Errei teu pronome Vamos lá, vamos entrevistar agora o Sr. Phelps Oi Eu tenho 10 perguntas pra você Rápido Não, ser 10 não é rápido, mas tudo bem Não, mas é bate-bola, jogo rápido Então vai Ó, vamos lá Perguntando pra Rogério Filtrin, beleza? Tem uma... é... vinheta? Você que vai dizer Não tem vinheta? Vai ter, vai ter Vai ter, vai ter Não tem, não tem Ó, qual a sua banda favorita? Quantas valem? Qual a sua música favorita? Não, não faz isso A gente não tem Mas assim, eu tenho música favorita da época Mas talvez Save Me do Queen é bonita, eu gosto Olha aí Qual o seu cantor favorito? Sem ser Bruno Faglioni Não pode É... então Fred Mercury, pronto Já falei já pra casar a pergunta, é Qual a sua cantora favorita? É... Não sei, não sei Cara, eu gosto muito da... Da menina do patufu Como é aquela? Fernanda Takai Fernanda Takai Não é assim, uma voz... Mas eu adoro ver ela e tal Então tá Qual o seu filme favorito? Ah, você sabe Eu sei Mas ele não sabe De Volta pro Futuro Um, dois ou três? Não, um, claro Obrigado Qual a sua comida favorita? Cara, essa é uma discussão grande Porque eu assim ó É... quando eu era criança Eu sabia exatamente Eu gostava de nhoque Bom, bom nhoque É... aí eu cresci um pouco e tal Na adolescência fazia o meu prato de estrogonofe Aí eu ampliei tanto Que eu não sei mais Eu gosto de tudo Nhoque de estrogonofe Nhoque de estrogonofe Nhoque de estrogonofe não que eu comi Mas deve ser bom Aí a ideia Qual a sua frase favorita? Não sei, não sei Eu sei que combinado É... 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 Aí é combinado É... é talk show Aham Qual é o seu bombom favorito? Se falar caribe aqui acaba Não... então Falar caribe aqui eu já perco tudo e eu vou embora Aquele que? O crocante então pronto Vai Caraca... Não é bom também? O Galacic tá na caixa da gal... ... da Galenstré? Da Galenstré? Não... é... os dois são da mesma marca Não né? Não... da garota O crocante é da garota Pois é... é bom... eu gosto dos dois Alô garoto Patrocina Ronha de Saron Qual é a sua criatura mitológica favorita? Eu penso assim, qual é a minha criatura mitológica favorita, cara? Eu vou falar assim, minotauro. Um grande lutador. Não é, porque, eu vou te falar, porque... Não, porque quando eu era criança, eu decidi porque o Palmaello tinha minotauro, eu morria de medo do minotauro, eu achava interessante. Ele era um personagem que lutou contra o Pedrinho, numa da história do Ciccicapau. Caraca, absurdo, maravilhoso. O que você prefere? Hum, aí você já me dá opções. Exatamente. Agora ficou fácil. Lutar contra 50 tubarões do tamanho de um sapo ou um sapo do tamanho de um tubarão? 50 tubarões do tamanho de um sapo. Não, na verdade não. É pior, 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 é pior. Porra, você tá no mar, vai ter 50 piranhas. Exatamente. Perdi. Tubarão, cara. Tubarão. Tubarão do tamanho do sapo. O que você prefere? Lutar contra 50 tubarões do tamanho de um sapo ou um sapo do tamanho de um tubarão? Mas eu pensou só um sapo do meu, ele faz assim, ó. Exato. Eu imagino um sapasso, um sapasso, sabe? Nossa. Eu acho que é um sapo. Imagino um sapo correndo atrás de você, Lec. Mas o sapo tem um sapo. Pulando, pulando. Ele te persegue. Mas se tu tiver sal, tu se salva. É a única chance que tem. O tubarão não tem como. É o tubarão, tubarão. Uma rede, cara, na rede é tubarão. É tubarão. Aí não tem como. É melhor o sapo. Enfrento o sapo. Prefiro enfrentar um sapo. Com sal. Com sal. Então fica aí, ó. Obrigado, galera. Eu vou te ensinar a fazer a transição, é assim que é ver, ó. Funcionou? Cortou? Eu acho que sim. Não, né, cortou uma pra cima aqui. Aí... Não, né? Mas eu não. Mas eu não vou te ensinar a rua. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Esse negócio que eu quero te escutar. Canta mais uma vez. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Salve, salve, queridos e queritas da Vibe Rosariana. Estou aqui com os seres mais conhecidos e famosos desta comunidade rosariana que o vos tanto apetece e que enaltece a alegria de todos os vós que estão aí em casa vendo. Esse aqui é o grande Tony, o rapazinho do corte. Para dar uma boa noite, Tony. Boa noite, Eduardo. Compartilha o corte do rosa aí, ajuda nós. Como pode vir de dia da boa tarde a você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o grande Phelps, fã de Backstreet Boys, Menudo, Dominó, Ciclone e Polegar. Caraca, como tu levou de Ciclone. Ciclone, é isso aí. Testando, acho que isso aqui funciona então. Funciona. Eu queria fazer assim um convite a vocês, para eles me chamarem para também ir participar lá do... Eles não me chamam, eles só chamam o Leirão, o Sereio. Eu queria dizer que a gente chama assim, ele que não aparece. Mentira, não chama. Pede para dar print, aonde chamou, pede para dar print, eles não chamam. Eles gostam mesmo, é do Sereio. É do Sereio. Você quer participar lá com a gente? Participou. Direto de Portugal. Você é de Portugal? Não, não, não. Portugal é só semana que vem, não é? É, ué. Então, na próxima semana. Não, não, mas se ele quiser falar com a gente em Portugal, a gente inventa uma live. Tá vendo? Olha lá, você pode... Espera aí, dá licença. É, então, é, vó. O que você acha? A gente fazer a live em Portugal e você comendo os doces portugueses? Eu deixo os doces portugueses para o Leirão. Caraca, roubou o microfone do Leirão. É isso aí? Fechou? Fechou. Ah, ô, 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 você vai para Portugal, não é? Diretora, você não vai para Portugal? Não? Me falaram que você vai. Me falaram que você vai. Eu não sei ali em Portugal. Eu não sei ali em Portugal. Precisa, precisa convidar para aparecer na live? Precisa convidar para aparecer na live? Você vai em show no Brasil inteiro, ela vai em qualquer lugar do Brasil, ela aparece. Em Portugal, ela não vai? Então, ó, mais uma transição que o Pedro me ensinou. Capa de playlist... Vamos encerrar aqui. Tá valendo? Tá. Mas você tem que fazer a pergunta, porque você quer o host, né? Vamos fazer uma pergunta séria, então. Beleza? Tá. Tu prefere enfrentar 50 tubarões do tamanho de um sapo ou um sapo do tamanho de um tubarão? Cara, eu prefiro tubarões, porque é do tamanho de um sapo, né? Mas vai pensando, peça direito. Mas é um sapo, mas no formato de um tubarão. O tamanho de um tubarão. O tamanho, o tamanho. Então, o tubarão faz o sapo do tamanho de um sapo. Tubarão tamanho 50. Não, não, mas ele continua sendo um tubarão. E morde. Ah, isso aí é tranquilo. Porque se ele morder que nem um sapo, ele morde tipo que nem um pincher, entendeu? Não, mas ele morde igual o tubarão. Cara, o sapo é o bicho mais asqueroso que tem. Mas se você tem sal, você mata o sapo. Ah, é muito sal pra um sapo do tamanho de um tubarão, né? Então fica aí. Ele ia morrer dentro da água salgada, né? É isso aí. Encerramos. Valeu. Pabllo de vela. Chegou.